Fala! 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 Conte mais, não vai morar, não! Vem que amor, IPT ABORO MEO YOUTEM, JAVOU! Come para jud subir, Picio que me amar! Pois tu cheiro, teu sabor é que me atrai! Só não é bom quando eu fiz que eu falo embora Fui me bailar e me dançar o som do corpo Onde mais que eu vou te brilhar na orelha Me pegar, me abraçar e cheguei Só não é bom quando eu fiz que eu falo embora Onde mais que eu falo Sem perfume Fala em feio Fica amor, por favor, se não me jato Fica justa aqui comigo e me amar Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não é bom quando eu fiz que eu falo embora Pois me bailar e me dançar o som do corpo Onde mais que eu falo comigo Amor é melhor Me pegar, me abraçar e cheguei Só não é bom quando eu fiz que eu falo embora Só não é bom quando eu fiz que eu falo embora Só não é bom quando eu fiz que eu falo embora